Música 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 Essa é a minha amiga Roberta e toda a sua família, hein, amigos? Nosso quarto ano, que coisa mais linda, hein? Nenhuma canta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me usisse assim? E deixou-te a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Eu não canto Olha a ideia Siga pra mim onde está Aonde vai de boa razão Vai passar a rede hoje Dessa triste solidão Alô, meu amigo, tá aí? E adeus, amor Siga pra mim aonde está Aonde vai de boa razão E aí, tipo ali, ó Cadê? Essa triste solidão Uma solidão Vai, seu boninho, né, meu irmão? Vamos lá Vamos beber, meus amigas Porque comem dor E aí, tipo ali, ó Tchau, tchau, tchau Tchau.